Uma xícara de café. O Rabino Yuval usa essa metáfora para dizer que um lugar sagrado é um todo, cheio de contradições, assim como a mistura de água, café, leite e açúcar. Ele o explica em uma mesa redonda especial organizada na Universidade Bar Ilã de Tel Aviv pelos editores da Revista de Direito, Religião e Estado da Faculdade de Direito da Universidade. A ocasião é uma conferência de dois dias dedicada aos lugares sagrados. Professores de todo o mundo se confrontaram com uma abordagem acadêmica usando os óculos da filosofia, da sociologia, das ciências políticas sobre o modo como os lugares sagrados no mundo são usados e administrados e sobre a relação que tem com o Estado e com a lei. Ouvindo também os representantes das três religiões monoteístas presentes na Terra Santa. Há uma contradição dentro da ideia geral de lugar sagrado. Se Deus está em toda parte, por que um só lugar está reservado para Ele? Há uma contradição entre o desejo de que a intimidade seja criada nesse lugar entre os fiéis de Deus, enquanto ao mesmo tempo se quer que seja aberto a todos. Há uma contradição no fato de que, se é um lugar sagrado, somente os puros e os justos podem acessá-lo, mas ao mesmo tempo queremos que ele esteja conectado com o resto da sociedade. Devemos saber que não podemos resolver completamente essas contradições. O que devemos pensar constantemente é até onde podemos ir para chegar a um ponto ótimo em usar esses lugares para torná-los acessíveis, mas santos, abertos, mas íntimos. Os nossos lugares sagrados são lugares religiosos. Não são, por exemplo, lugares onde se faz política. São lugares acessíveis a todos, não só aos cristãos, mas também aos não cristãos. São lugares de respeito, aos quais também, por parte do mesmo Estado, procuramos ter um certo tipo de respeito, que não existam interferências. Na relação com as leis e com o Estado, há uma distinção para nós fundamental entre o que é o plano secular de dar a César e o que é o plano espiritual de dar a Deus. Os lugares sagrados de todas as religiões deveriam ser protegidos pelo Estado e pelas comunidades, porque são lugares ligados a Deus. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo são as religiões de Deus. Por isso, também os lugares sagrados dos cristãos e judeus são também sagrados. Numa área como a Terra Santa, particularmente rica em lugares sagrados, as questões da sua gestão e acessibilidade são questões que dizem respeito à vida cotidiana dos fiéis e à própria presença das comunidades, e fazem parte de um caminho comum de diálogo. Esses diálogos mostram que todas as religiões abrâmicas têm os mesmos problemas, desafios, necessidades. E se quisermos encontrar um meio de chegar a um compromisso, devemos fazer de modo que a religião deixe de ser parte do problema e se torne parte da solução. Eu acho que pelo menos a religião vai parar de ser parte do problema e ser parte do solução. Obrigado. Obrigado. Obrigado.